Alto em cima, alto em cima, alto em cima, pra mim tanto faz, cada vez quero mais. Falar da Fazenda, então vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Uma cesta, cestou, cestou, gente, cestamos, nos despedindo de moranguinho. Com míseros parcos, 13,04%, morango, moranguinho, moranguete deixou a Fazenda. Bia, Bia, a potência do Grupo A recebeu 33,58% e André venceu. Arregaçou esta roça com 53,38%. E eu quero declarar aqui que eu tenho uma nova ídola. Eu tenho uma nova ídola, que é a minha favorita para o BBB 34. E o nome dela é Maria Vitória Cardoso, também conhecida como filha de Naldo e de Moranguinho. Gente, que garota maravilhosa, estou apaixonado. Pena que eu não posso botar o vídeo dela aqui. As pessoas estão destruindo, dizendo. Deolane, que foi atacadíssima pela menina, disse, Se a lei Maria da Penha não resolveu com Naldo, de repente o Estatuto da Infância e da Adolescente vai resolver. É, é, é. Ou seja, patroa, chefa, imperatriz, está ameaçando Naldo com o Estatuto da Criança e Adolescente, acusando Naldo de ter usado a filha Mary Victory para agredi-la na internet. Eu moro na região do Mato Grosso do Sul e aqui é quinta-feira ainda. Ah, desculpe, Bruna Evangelista, ainda não sextou. Desculpe, amiga. Janaína Bosch viu o vídeo da maravilhosa e ela só falou verdades. Maria José, meu amor. Claudete Baixo é linda. Daniela Faria RJ, maravilhosa. DJ Harley BH. A dona Sofá não conseguiu arrecadar tantos votos. Simone Simometo. Cari Festas, fiquei passada com o André. Adriana Alves, a saída da Galisteu foi top. Ah, não bateram o sino. Poxa, não tenho nem o que falar. E eu, beixinha, procurando quem bateu o sino. O Galo. O Galo bateu o sino. O Naldo se gabou tanto que dizendo que tinha um exército votando. Naldo disse. Naldo disse. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler com o ring... Não, fica uma bosta, gente. Como fica melhor com ring light ou sem ring light? Vocês digam aí. Vou tirar o ring light. Tenho água de coco. Pra mim, tanto faz. Que eu quero você... Ai, vou tirar. É, gente. 13%. Cada um tem um exército que Deus lhe dá, né? Bia Bulburrou. Tá botando os moranguinhos aqui. Rosi Moreira, bom dia. Quem mais? Rafaela. Isa, meu amor. Hoje tem Brasil. Alison Arthur. Faltou o vídeo da filha do Naldo da Morango. Dessa vez, a fazenda conseguiu superar a baixaria. Matheusinho Martoni, bom dia. Marlon Guimarães, ator. Cê estou, seu lindo. Lenilda Leonardo, bom dia. Laura Amaral, bom dia. Cida Carvalho, minha amiga. Bom dia, querida. Ione. Chegou, Ione. Fico muito feliz quando você está por aqui, amiga. Regininha, bom dia. Ilda, minha filha, também. Mileleu, Mileleu. Boa noite, bom dia. Marisette da Silva. Núria Alexander Ferraz. Um beijo. Você viu em direta. A Galisteu está dando em direta desde ontem. Eu estou amando. Jorge, me responde no WhatsApp. Adri Cunha, nós estamos em grupos opostos. Até dia 15, quando acaba a fazenda, nós não nos falaremos. Porque você é esse grupo A de Arregão. E eu não sou, não tenho paciência para a gente, Arregona. Lamento. O mal da Moranguinho foi ficar do lado errado, Jorge. Pois é, amiga. Márcia Regina, Babi, campeã, chupa Bia. Gente, eu nunca vou me acostumar de toda vez que eu chego aqui e vejo Silênia e Pedro botando fora encontro. A gente vai estar falando sobre Covid na China. A gente vai estar falando sobre Covid na China. A Helene e Pedro vai vir com fora encontro. O WhatsApp. O WhatsApp. Israel, não entendi o Israel. Bia Bull Hall. Não quero que a Bia Miranda persista. É, mas ela vai chegar na final. Não tem jeito. O Galo bateu o sino, diz Vanessa Tricolor. Vander Lúcia. Qual foi a primeira indireta da Galisteu? Ah, ela está dando indireta desde ontem. Falando com as pessoas. Dizendo, ah, vocês que sobreviveram e persistiram. Ela só faltou usar a palavra regona. Aí ontem, hoje ela falou assim. Sim, ontem nós estávamos no primeiro do tweet. Ontem quando ela falou. Estamos sim em primeiro lugar no TT. Ela deu um sorrisinho assim, tipo. Porque a Deolante tinha dito. Quero ver se Galisteu vai dizer que está em primeiro lugar no TT. Porque quem está no primeiro lugar no TT é a live da doutora. Aí a Galisteu. Sim, eu quero dizer para vocês que nós estamos em primeiro lugar nos TTs. Aí deu um sorriso, tipo assim. Chupa. Ai, eu estou adorando isso. Tadinha da criança ouvindo tantos horrores. Ela falava previsto ainda, ainda falando da separação dos pais. Pois é, que ela caiu nas mãos dela. O vídeo, o post que a outra botou hoje. Dizendo que você ainda vai conseguir se livrar desse embuste. Ou seja, torcendo para que ela se pare do nau da menina. Virou na rebimboca da parafuseta, né? Eu já li isso. Boa madrugada, Regininha, sua linda. Fabiane Mello, bom dia. Está no Catar, diz Israel. Quem está no Catar, Israel, meu filho? Por favor. Morango, se foi, se foi. Murilo, 9695, para vir campeã. É bom dia, menino. Meia-noite aqui, pelo menos aonde eu estou, é meia-noite e 32. A partir da meia-noite já é bom dia. Meia-noite e um é bom dia. A Débora está ao vivo, chama ela. Eu entrei na live do Alex Galetti. Cobrei a live que ele prometeu fazer comigo. Entrei na live da Débora também. Mas é muita gente. Eles não vão nunca me notar lá. Mas adoraria chamar a Débinha. Adriane, hoje foi top no discursos, indiretas. E a Record, saving gold, diabolane, direitinho. Amei, diz Daniela Faria. Xênia, XVR, bom dia. Que bom, Xênia. Xênia, você vai entrar para a família. Aliás, já entrou para a família, Xênia. Ai, 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 ai. Raiana Oliveira, Babi Champion. Lene Dias, bom dia. Minha filha. Você fica linda de qualquer jeito, pai. Você fica linda de qualquer jeito, Jorge. Pai de Deus grigo. Ah, eu botei. Essa camisa aqui, gente, ela está quase andando sozinha. Eu usei ela na live com a Giovana Figueiredo. E botei para lavar. Estava um calor. Porque quando eu terminei, minhas costas estavam molhadas. Aí hoje, para fazer a live mais cedo no YouTube, eu não tinha pego camisa. Eu estava sem camisa. Quando eu estava quase começando a live sem camisa. Eu putz, esqueci. Aí meti a mão dentro da máquina. Primeira camisa que era essa. Aí agora é a mesma coisa. Eu estava iniciando a live com uma camiseta podre. E aquela que nem para dormir dá. Aí eu falei assim. Aí eu falei assim. Gente, eles vão me desculpar. Estou repetindo roupa, mas é isso. Estão chamando a filha de Naldo de Vandinha. Vandinha maravilhosa. Gente, maravilha. Gente, mas assim. Eu não me surpreendo. Olha, vocês vão dizer que eu sou maluco. Adoro você imitando a doutora de Esmárcia Regina. Menino, Israel. A partir de meia-noite, Israel, meu filho. É bom dia, Israel. A partir de meio-dia. Boa tarde, homem de Deus. É isso. Luciele Ramos de Brochado. Sua linda. Hoje que a gente está falando sobre bater o sino. Ela ia falar. Mas o galo. Aquela brincadeirinha que ela fala do galo. O que? O galo bateu o sino? Ah, o galo bateu o sino. Bia só não resistiu porque passaram informações para ela no atendimento. Com certeza falaram que a chance dela ganhar era grande. Além de falar que ela não teria condições de pagar multa. Foi isso. Isso é verdade. Não tem mesmo. Eu vi Carolina Lina e Laís. Que eu saiba depois da minha noite. É aqui, pelo menos em Niterói. Luana Gualter. Bom dia, sua linda. Larissa Jorge. Minha prima, Larissa Jorge. Deolane, maravilhosa. Acabamos de nos separar. Não é da minha família mais, Larissa. O Naldo caiu no conceito. Vi esse Jorge. Pô, Invenicinha. Por quê? O Morango agora vai saber quem é a Deolane. Acho que de noite é boa noite. Não, gente. Mas assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O dia tem duas marcações. O dia tem 24 horas com duas marcações. De meio dia até seis da tarde é boa tarde. De seis da tarde até onze e cinquenta e nove é boa noite. De meia noite e um até meia noite é bom dia. É isso. Você vai passar a cabine? Boa noite. Eu não posso passar nada aqui, Luana. Se eu mostrar... Entendeu? Não posso. Carolina Laís, gmail.com. Mais é briga de adulto. Não se envolve criança. Ele correu e apagou. Não deu tempo. A turma tirou o print e mandou para a Deolane. Não, eu baixei. Eu tenho vídeo gravado. Que barato Jorge falando mal da Deolane. Ele critica e nem sabe o que está falando. Estava em primeiro no TT, sim. E apoiando uma criança, despejando ódio sobre... Ai, tchau. Ai, não fode. Luciele Ramos Brochado. Gente, eu não estou dizendo que a doutora... Ô, jegue, jumento dos infernos. Eu não estou dizendo que a doutora não estava em primeiro no TT. Até porque não sou eu que estou dizendo, jegue, dos infernos. Quem disse foi a Adriane Galisteu. Ela falou. Estamos em primeiro no TT. E sobre a criança, eu adorei. Eu acompanho Maria Vitória há dois anos. Comecei a ver os vídeos de Maria Vitória. Ela tinha cinco aninhos. Ela fazendo tutorial de maquiagem, tutorial de beleza. Ela é engraçadíssima. Ela tem umas tiradas ótimas. Eu acompanho mais Maria Vitória do que Naldo e Morango, para você ter uma ideia. Acho ela divertidíssima. Eu não acredito que isso tenha dedo do Naldo. Acredite quem quiser. Eu não acredito. Aquilo é a cara dela. Ela é a cara de fazer aquilo. A cara dela fazer aquilo. Ela é desaforada. Ela é abusada. Essa menina BBB34. Vou fazer mutirão para ela. E antes que me esqueça, não foda o meu juízo, que eu não estou bom hoje. Olha, quem pode falar o que quiser, me julguem. Mas eu não achei o vídeo da filha do Moranguinho forçado. Ela foi muito espontânea, como criança de fato é. Mas exatamente, Luciele. Deolane só passa vergonha, diz Márcia Regina. Caroline Laís, isso não se pode. Conselho, tuto olhar, está acionado. Ai, gente. Aciona o conselho tuto olhar. Depois vocês me contem, tá? Preguiça de gente boba, chata, que ouve tudo que o outro fala e vai repetindo, 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 repetindo. Para, gente. Bota tutano para funcionar. Morango já garantiu os 80 mil. Garantiu, né, dela? Até uma criança sabe quem é. Deolane diz Márcia Regina. Você não me mandou um bom dia. Pois é, que está Elane Valente. Bom dia, minha amiga. Será que Deolane não está torcendo para Moranguinho por causa do Naldo? Não, ela falou que ela ama Moranguinho e quer que ela se livre do embuste. O embuste, Analdo. Cris Bessa, querida, boa noite, Jorge. Cris Bessa é Bia campeã, hashtag Bia campeã. Não duvido, não duvido. Não acredito que a menina fez esse vídeo sozinho, mas o resultado tamanho, sim, eu adorei. Ela faz, Joana Rodrigues, ela é digital influencer há dois anos. Ela faz vídeos sozinha desde os cinco anos de idade. que ela faz tutorial de beleza, de maquiagem, de moda, de cabelo. Há dois anos que ela faz vídeo sozinha. Ela começou a fazer vídeo na internet sozinha. Sozinha. Without a shirt, yes, Israel. Without a shirt. A Bia ganha, a Bia vai chorar. Não, assim, se a Bia tirar um segundo lugar, gente, é uma graninha boa para ela, viu? Mas a Bia tem chance de ganhar. Vocês não se surpreendam. Gente, mas isso não pode. A briga de adulto, criança não pode se envolver nisso. Mas, amiga, fala para a criança. Tem que falar para a criança. O Naldo estava na peladinha dele. A menina aproveitou e macetou a doutora. Eu adorei. Dane-se. Eu adorei. Laura Amaral está dizendo oi, oi. Filha do Morão do Naldo Inteligente. Ediane Araújo, bom dia, querida. Botique do Desejo Oficial, Cícera Cerqueira. Um beijo, meu amor. Beijo, Adriano Mota, queridão. Mary Guthrie. Oi, maravilhosa. Jorge, eu amei você falando que a filha da moranguinha do BBB. BBB 34. Escreva aí, BBB 34. Eu preferi a bezerra desmamada da pobre rica, mas vai sair. De Joana Rodrigues. Jorge, será que o Naldo pode ser processado pelo que a filha dele falou na live? Pode nada, gente. Imagina. A própria Deolane falou que pode nada dar em nada. Que ela pode chegar aqui fora, bater na cara da pessoa, agredir a pessoa que não dá em nada. E você acha que isso vai dar alguma coisa? Não, mas uma menina esperta dessa que está na internet há dois anos. E aí, Adaninho, como é que você está, meu filho? Vai dormir tarde hoje? Boa noite, meus irmãos. Estou aqui suplicando, ajuda. Olha, Gabriele Oliveira pedindo ajuda, gente. Marina e Sam, boa madrugada. Meu amor. Bruno Evangelista, a Morango vai ficar surpresa com a Deolane. Não, a Morango vai ficar surpresa com o Naldo. Com a Deolane, não, gente. Gente, eu acho que a Morango não vai ter surpresa nenhuma com a Deolane. Era muito claro para ela que ela e André, que foram os últimos a entrarem no Grupo A, numa escala de... Não, na verdade, os últimos foram... Foi a Rosiane e o Naldo. Os últimos a entrarem no Grupo A, foi. Entrou Morango, entrou Rosiane e, por fim, o André. Esses três eram na ordem de descartáveis. A Morango soube que era descartável. A Morango deixou de ser descartável no Grupo A, quando ficou muito claro para a Deolane que Bia e Pétala estavam inseparáveis. Eram almas gêmeas. Naquele momento que a Deolane viu, porra, a Bia só está querendo saber da Pétala e vice-versa, vou ter que me agarrar o que sobrou. E o que me sobrou foi Morango. Foi isso. Jorge, eu falei que Naldo subiu no meu conceito. Ah, entendi, entendi. Parece Dilma explicando, diz Maria Lúcia Caleiro Sarinho, multidão do Grupo A mais fraco do que o Grilo com a Anemia. Né, gente? Eu morri de rir, porque no dia da live, a Deolane falou que tinham entre 5 e 7 mil pessoas na porta lá da... da fazenda. Aí depois ela postou um story dizendo que não tinha por baixo 10 mil pessoas. Gente, se tivesse 100 pessoas ali era muito. Jorge, para mim ainda é boa noite, ainda estou acordado e não dormi ainda, diz Murilão. Está certo, Murilão. Então, boa noite, Murilão. Jorge, assim, passando a minha noite é bom dia. Pois é, aqui em Niterói é. Já começou a cabine. Deixa eu ver se tem algum lugar. Controle. Eu queria entender por que as pessoas que moram nessa casa são incapazes de pegar os objetos e botarem os objetos em lugares dela. Espera um instantinho, vou tentar caçar o controle remoto aqui. Deixa eu ver se tem alguém transmitindo no YouTube um Jack Sparrow básico para eu ver. A Morango está chocada com as coisas que está vendo, diz Hilda. Ele já falou do Naldo? Gente, eu acho que o Lucas Self deve ter ficado bem aliviado de não ter que entrevistar a Deolane, né? Eu tenho essa impressão que ele deve ter ficado aliviado de não ter que ficar mostrando nada para ela. Porque se duvidar, até o próprio Lucas deve ter medo da Dodô. Jack Line está rindo. Deixa eu ver. Ah, não é o cara falando, quer ver? A Morango diz que acha que agradou todo mundo. Está todo mundo agradado com o Morango, peraí. Não, as lives que estão passando são das pessoas comentando em cima do que estão vendo. Eu queria... Não vou te dar, não quero. Eu quero a live completa. É, não tem. Pelo menos aqui, para mim, no Jack Sparrow, não está passando nada. Joyce Lilane, a menina fez o que muitos outros filhos faziam pelos pais. Ela foi defender o casamento dos pais, gente. Ela foi defender o casamento dos pais contra uma mulher que quer ver os pais dela separados. Imagina se eu, quando... Eu ia fazer coisa muito pior. Se é comigo, do jeito que eu era uma criança atentada, se eu vejo uma mulher querendo fazer qualquer coisa contra o casamento dos meus pais, eu cortava o cabelo dela na raiz. Eu, hein? Jorge, você é foda. Sou seu fã de Smarland Guimarães à toa. Beijão, querido. Ainda esse povo bosta, ainda fica defendendo essa bosta lã. É, meu filho, deixa eles. Jorge está com ré. E vai, as pessoas me irritam. Gente chata, politicamente incorreta. Nesse país todo podre, de gente fétida, vendo esse programa cheio de gente escrota. Aquele Vínia um escroto, aquele Tiago um descompensado. Essa mulher arregona do cacete, se vitimizando em live. A outra, crente de Taubaté. Uma criatura péssima, isqueirinho, que gosta de ver a desgraça. E as pessoas ainda conseguem bater palma pra essa raça imunda. Ah, pelo amor de Deus. Jorge, acho que esse grupo A todo errado, mas não concordo em colocar uma criança nisso. Acho que tem coisas ali que ela falou que foi amando do mesmo jeito que fica horrorizado a filha da Adel vendo isso. Aline, é porque você não deve acompanhar a Maria Vitória. A Maria Vitória, ela é assim. Enquanto ela faz tutorial de maquiagem, ela comenta cada coisa. Ela solta cada tirada que você acha que é uma anã. Viu aquele? Lembra aquele filme A Órfã? Ela parece uma órfã. Maria Vitória, você falou a verdade? Bom dia, meu querido. Esse soninho não está me avisando da sua entrada, diz a Leogênia. Miga, mas é isso. A gente, quando está cansado, deixa o corpo te levar. Deixa o corpo te levar. Minha Maria Vitória arrasou, diz Luana Walter. Gente independente, mas não se envolve em briga de adulto. Carolina e minha filha, eu concordo plenamente. Agora, se a criança está com réiva, ninguém segura a cara. Pior fez até Olane. Jorge, cachorro, está tudo por aí. E ela está sendo massacrada nas redes sociais, a filha de Naldo. Jura? Eu só vi gente elogiando, Carolina. Nossa, a gente está vendo perfis diferentes. Porque onde eu vi, eu só vejo gente falando que Maria Vitória é maravilhosa. Assim, no momento, a Maria Vitória chegou mandando um recado para a Deolane. Que se a Deolane acha que ela vai deixar... Que a Deolane desejou que a Morango se separasse do Naldo. Ela falou, se você acha que você vai separar meus pais, você não vai separar meus pais, não. Porque o amor que uniu meu pai e minha mãe foi o amor de Deus. Entendeu? Enquanto você é uma capeta. Uma demônia. Uma coisa assim. Aí depois falou que era para ela parar, tirar a fantasia dela de palhaça e voltar para o circo, que é o lugar dela. Ih, mas detonou. 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 E falou assim, sem titubear... Ela tem sete anos, gente. Se alguém tivesse ensaiado, se alguém tivesse treinado ela para falar aquilo, ela ia titubear. Ela ia ficar olhando para a pessoa que está dando a dica para ela. Nada. A menina chegou, ligou a câmera e mandou ver. Hoje em dia é mais normal criança ter opinião postando vídeo na internet de série de princesa. Gente, tem de tudo hoje em dia na internet, gente. Parabéns para a filha do Naldo, de Luciene Araujote. Amor de Gaia, só se for, diz Farias Ricardo. Não entendi. Jorge, como é que você aplaude uma criança que fala isso? Eu gosto. Eu adoro Maria Vitória. Aplaudi. Adoro. Pena que ela é muito pequenininha. Eu não posso postar o vídeo. Eu queria postar o vídeo. Adorei a menina. Inteligente. Espontânea. Eu adorei. Gente, parem de idiotizar as crianças. As crianças da minha... Sabe o que meu filho, com 15 anos, está fazendo ali no computador? Ele está montando um site, que eu nem sabia que ele sabia fazer isso. Estão montando um site para trabalhar com uma palavra em inglês para vender produtos. Ele está virando, ele está fazendo um microempresário. Um... Como é que chama? É um empreendedor que tem 15 anos. Eu não faço a menor ideia de como faz isso. Ele... Olha, o Arthur, quando veio morar com a gente, ele tinha 6 anos. Eu nunca soube como é que mudava a senha do iPad. Ele, primeiro, ele nunca tinha segurado um celular. Ele nunca tinha pego um iPad. Ele trocou a senha do meu iPad. Eu fiquei assim, ó. Como é que esse menino fez isso, gente? Então, assim, essas crianças são antenadíssimas. Antenadíssimas. Mas eu não entendi, Ricardo Faria, só se for o amor da Gaia, só se for. Eu entendi. O que é amor da Gaia? Eu não sei o que é. O que é amor da Gaia? Gaia que eu saiba é a Terra. Gaia é a mãe Terra. É amor da Terra, é isso? Eu não entendi, gente. Me explica, alguém, que eu sou burro. O meu filho tem 6 anos e ele é demais na internet, de Laura Amaral. Eu vi que o filho da Morango, o filho mais velho da Morango, que não se dá bem com o Naldo, criticou o Naldo, dizendo que o Naldo tinha usado a filha para poder atacar a Deolane na internet, que ele tinha a pena da irmã dele estar sendo criada por um pai como esse. Adorei a filha da Morango, diz Fabiane Mello. Vixe, mas isso vai dar problema, independente se é uma criança, diz Caroline e Laís. Jorge, você acredita mesmo que Deolane comeu comida estragada? Não. Alex Galetti, na live, acabou de desmentir, falou que não teve nada disso. A Débora desmentiu. Eu acho que a Kerline também desmentiu. Não acredito. Hoje as crianças são mais espertas, não sei por que as pessoas se espantam. Então, crianças de três anos fazem TikTok sozinhas e uma de sete não pode gravar um vídeo. Ela faz isso com toda certeza. Sabe o que eu acho mais inacreditável? Que é o seguinte. O que eu mais vejo... Por exemplo, eu vou numa festa e às vezes eu vejo criancinha de três, quatro anos, cinco anos, maquiada de batom na boca. Outro dia eu vi uma menina que ela tinha um top e uma sainha e ela estava dançando uma das músicas da Luísa Sonza, que eu não sei qual, aquela, sei se é a cachorrinha, que ela fica fazendo uma posição de masturbação no chão. E a menininha estava fazendo e todo mundo em volta adorando, achando lindo. E eu, muito velho, achando aquilo medonho. E eu vou mais longe que isso. Na época da boquinha da garrafa, eu quase caí para trás, um dia que eu cheguei numa festa, vi uma menina de sete anos, também a mesma coisa, com uma sainha meio godê, meio rodadinha assim, e um biquíni, fazendo. E ela vai descendo na boquinha da garrafa e descendo na boquinha da garrafa. E as pessoas aplaudindo na festa. Eu olhei aquilo e fiquei estarrecido. Então, assim, eu vou dizer uma coisa sinceramente para vocês. Entre ver uma criança dançando a bocinha da garrafa ou dançando uma música que fala que vou pegar sua perereca e tacar na parede, eu prefiro que a menina vá para a internet e gravar um vídeo para defender o casamento dos pais. Pode me chamar do que for. Eu prefiro ver uma criança inteligente, articulada, sabe? E do que ver essa criança se perdendo, fazendo essas danças patéticas de TikTok, todas elas com altíssima conotação sexual e todo mundo ama e acha bonito e é isso aí. Ela ficou triste com o comentário e falou, diz Fabio Veloso, Gaia Chifre. Ah, Gaia Chifre. Gente, desculpa, não sabia. Gaia Chifre. Só se for amor de chifre. Ué, mas pode ser... Esqueci o nome do menino que falou isso. Gente, mas tem amor de chifre. Eu já fui chifrado e nem por isso deixei de amar o meu marido. Uma lustrada incrível. Pego, lustro, passo assim. Problema nenhum. Mandei ele lavar direitinho o produto. Encapou? Estava encapado? Estava. Estava lavado? Estava. Problema nenhum não. Gaia Chifre, Jorge. Ai, gente, desculpa. Elani Pedro não sabia. Gaia, para mim, era a mãe terra. Desculpa. Ela estava falando que não coloca gaia no moranguinho. Ele está falando que não... Ah, não. A pequena estava da razão dela. Ninguém deve desejar a separação. E outra. Ela nem é amiga do casal. Não tem intimidade com eles. E por acaso, ela era MC... Era exemplo de que não. Pois é. É, Marilissan. Obrigado, Jorge. Eu sou psicopedagoga. E essa criança parece que vem com um chip. Não é, Leogênia? Outro dia, veio o menininho aqui, veio pegar um dos cachorrinhos. Aí veio o menininho. O menininho devia ter uns três anos. Parecia que tinha mais. Parecia que já tinha uns quatro anos, que era grandinho, já fazendo tudo muito esperto. Aí ele virou para mim e falou assim, por que você está dando cachorro? Eu falei, é porque todos os cachorros precisam de um lar. Mas eles não têm um lar aqui, falando assim, três anos. E não era assim, não. Ah, eles têm um lar aqui, mas ele vai ser muito mais feliz na sua casa. Aí ele, como é que você sabe? Aí eu falei assim, ah, que seu pai é bacana, sua mãe é bacana, sua mãe é bacana. Aí ele virou para mim e falou assim, cachorro não é objeto. Garoto, eu já estava deprimido. Porque essas coisas de dar cachorro, de vender cachorro, me deprime. Cada vez que um cachorro vai embora, eu choro até a minha tripa ficar ensanguentada. Quando o garoto ficou isso, eu acho que se eu levasse um soco no meu nariz, não ia doer tanto como o garoto. E ele tem três anos. Aí a menina falou assim, fulano, eu não lembro o nome dele, fulano. Acho que era Igor. Não fala assim, o tio está sendo gentil, está dando um cachorrinho para você. Aí ele olhou para a minha cara, tá bom, obrigado. Mas cara, três anos o garoto esfregou a minha cara no muro com chapisco. Nunca soltou tudo na cara da Morango, de Márcia Regina. Chegou, do ciclês de nascimento maravilhoso. Naraline Santos, acho um absurdo. Não sei o que ela acha um absurdo. Acho que é a menina, né? Dani Porto, bom dia. Mas é feio mesmo criança dançar. Eu acho medonho, gente, medonho. Essas dancinhas de tiktok todas têm conotação sexual. E as pessoas acham lindo. Minha filha não faz nem fez nunca, diz Marcela Moreira. Parabéns. Morango está chocada com tudo que viu, diz Marcia Liende. Gaia de Galhada. Obrigado, já entendi. Nunca mais vou esquecer, nunca mais. Adriana Paula, bom dia, querida. Jorge do céu, a Morango está calada. Tadinha da Morango. Eu descobri que podia ter feito outro jogo, né? Cleidinha, sua linda, bom dia. Quem falou que era da Gaia? Foi Israel, meu filho. Foi tu, Israel, do céu. Quem foi? Falou da Gaia. Olha, me ensinou. Beca Nansbaum, boa noite, querida. Bom dia, boa tarde. A menina jantou. Legal, a doutora de Luciele Ramos de Brochado. Não consigo conviver com a pessoa que me colocou o chifre. Ih, não ligo, Elane Pedro. Porque assim, a partir do momento que a pessoa me dá esse presente, eu tenho o direito de devolver. Jorge, você veio aqui para Fortaleza, para a farofa do GQ? Não, não pude. Não pude, eu estava sem tempo. Mentira, eu não fui convidado. Levou é outro, diz Israel. Gente, que foi essa cabine? Lucas foi impecável. Ah, não vi, Beca. Morango foi passada. Ferro, diz Carla Patrícia. Gaia de Galhada. Obrigada, Léo Ficha. Jamais esquecerei isso. Jorge, eu penso igual. Prefiro uma criança que vai defender o casamento dos pais do que dançando essas músicas de erotizada. Eu prefiro, desculpa. Boa noite, bom dia e boa tarde. A Dane Galisteu jogou uma direta para as arregonas. Adorei, foi lindo. A verdade é que Naldo só foi no bonde dos haters e pessoas que não gostam de Eulani. Porque se tivesse bem, agir igual a esposa do André que passou o pano para a Babira. Mas sabe o que é, Lucilene, Lucicleide? É que antes de tudo isso acontecer, tem um vídeo. Se você procurar na internet, você vai achar ou até você vai lembrar dele. Que elas duas estão conversando lá na varanda. E aí a Morango estava falando que Naldo estava sempre na batalha. Mas continuava fazendo muito show, mesmo que não tivesse mais aquele sucesso bombástico de antes. Aí a Eulani riu e falou assim. É amiga, na verdade ele tinha que dar uma estourada com uma outra música, né? Porque vodka com caviar durante 30 anos, está na hora de estourar com outra música. Ou seja, naquele momento ali a Eulani deu uma desmerecida do Naldo. Dizendo que ele é cantor de música só, que ele é decadente. Ela não disse isso, mas no contexto ela tentou dar uma humilhada no Naldo ali. A Morango não reagiu, porque a doutora podia dizer que ela tinha fedor de cocô, que ela não iria reagir. E ainda deu uma risadinha. Eu acho que o Naldo deve ter visto isso, deve ter ficado puto. Eu acho que começou dali, desse desmerecimento que ela fez do Naldo, como ela faz de todo mundo. Ela desmerece todo mundo, que não seja ela, porque a única maravilhosa do rolê é ela. Então, eu acho que o ranço do Naldo por ela começou ali nesse momento. Eliane Ferreira, boa noite, bom dia, querida. Falei que o casamento da Eulani com o Naldo não era exemplo, diz Rafaela, entendi. Que live maravilhosa é o que eu vi agora. Qual foi, Eliane Ferreira? Conta pra mim. Joana Rodrigues, você é muito divertido. Obrigado, meu amor. A criança falou o que pensa, mas a Eulani também falou, diz Marcela Moreira. Todo mundo é inteligente até conhecer o Tico Tecoton. É? Israel. O Lucas falou tudo pra morango de Márcia Regina. Ali no Boixá, tive uma infância muito boa, mas com lembranças ruins, porque minha mãe não me poupava em nada e isso me causou muito sofrimento. Então, sempre tento poupar, mas não sei se estou certa ou não. Aline, eu acho o seguinte. Pai e mãe, se a gente ficar muito assim nessa coisa, eu estou errando, estou acertando, vai ficar maluco. Porque a gente vai errar fazendo qualquer coisa. Se a gente der muito amor, a gente vai errar. Se a gente for muito rigoroso, a gente vai errar. Se a gente quiser proteger demais, a gente vai errar. Se a gente quiser soltar demais também, a gente vai errar. Se a gente cercear as liberdades, a gente vai errar. Se a gente der liberdade demais, a gente vai errar. Se a gente vigiar demais a criança, a gente vai sufocar e vai errar. Mas também, se a gente não toma conhecimento, a gente está errando. Então, o ideal é viver um dia de cada vez. quando errou, aprende tenta consertar ali na frente porque o caminho do meio de tudo isso são linhas muito fininhas linhas muito tênues e tem uma coisa também que é índole então assim, por mais que dê educação que dê explicação que se dê a melhor conversa e explicações possíveis tem uma hora que a criança vai seguir o adolescente, a pessoa vai seguir aquilo que lá no fundo dele é que está agindo mais tanto que você pode ter um exemplo, muitas vezes uma mulher cria dois eu vou falar eu e meu irmão um ano e meio de diferença, os dois criados da mesma maneira a gente não teve luxo, mas também nunca faltou nada pra gente, a mesma educação meu pai comprava um bombom pra um, comprava um bombom pro outro no dia do meu aniversário que era 25 de dezembro meu irmão já ganhava automaticamente um presente por ser dia de natal chegava no dia 13 de março que era aniversário dele meu pai comprava um presentinho uma lembrança pra mim também pra que eu não, que eu ficava muito frustrado e no dia do meu aniversário todo mundo ganha presente eu ficava puto e aí chega pelo menos na minha casa no dia do aniversário meu pai comprava uma bobagem uma caixa de bombom pra mim então assim e eu tenho um temperamento X e o meu irmão tem um temperamento Y ele é o meu absoluto oposto e tivemos a mesma educação dos mesmos pais estudamos na mesma escola tivemos os mesmos professores os amigos eram praticamente os mesmos porque variava um pouquinho a idade e nenhum dos dois deu problema nenhum dos dois está errado nenhum dos dois nada simplesmente são temperamentos muito diferentes então amiga, relaxa relaxa e vive um dia de cada vez faz tão vai ou não ter programa domingo na Band Alexis Souza isso a Band ainda não formalizou mas o que fala no bastidor que sim, que ele vai pro Domingão de volta infelizmente são raras as crianças que se vestem como crianças a maioria parece periguetes pois se vestem como adultas é, e ao contrário também existe, né enquanto muitas crianças estão se adultalizando e se vestindo mulheres se vestindo como femifatales muitas mulheres estão se vestindo como crianças também, né está tendo muita inversão de valor eu tenho 53 anos o meu pai com 53 anos jamais vestiria uma camisa como essa como essa ele já estaria usando só aquelas camisas de botão quadriculadas ou lisas e a calça de tergal e no máximo a bermuda jeans nunca que meu pai ia usar uma camisa dessas 53 anos então assim o mundo mudou muito, né Neia Santos boa noite morango pelo que eu percebi está chocada Lucas Self falou pra ela que a filha gravou um vídeo que Naldo mandou tirar do ar e que a doutora desejou sorte pra ela mas que ela se livre do Naldo é, e fazendo e fazendo e o Ronaldo Rodrigues fazendo a voz da Deolane é, reality o pior se colocar fiz, chifre é fazer filho fora do casamento ah não o arranjado aqui em casa é o seguinte agora não que a gente está mais cansado mais velho mas quando a gente tinha nossos 39 até os 40 e tantos anos a gente falava você quer fazer safadeza faça me comunique agora no caso de gay não arruma chifre mas se virar romancezinho corta fora entendeu o combinado é esse quer fazer safadeza faça safadeza agora romancezinho não isso também o cara já bota o chifre na mulher ainda faz filho arruma segunda família aqui farroupilha eu hein boa noite Daniela Dias atriz querida amiga valenga preta bom dia fia você viu o filho do Pajuara na novela o garoto é tudo de bom o Cirilo de Mar do Sertão gente é muito bom aquele menino muito bom que faz o Cirilo ou o Cirino perda de tempo esse tiktok diz Marcia Regina racha absurdo crianças dançando como Biscate diz Naraline Santos Suzana Zanotto conotação sextona só na cabeça do adulto e não da criança Suzana Zanotto realmente a criança quando tá descendo na burquinha da garrafa não tá entendendo o que aquilo ali é uma penetração vaginal peniana né mas obviamente que pelos gestos pela música a música pede um movimento sensual então assim de uma forma mesmo que não consciente tá tendo ali uma erotização muito cedo muito precoce por essas ai eu ia falar uma coisa deixa eu falar por essas e outras gente que as pessoas estão começando a transar mega cedo então assim eu concordo pra você que a maldade tá na cabeça da pessoa mas assim em virtude da quando a pessoa tá fazendo uma hora a criança vai ficar curiosa por que que tá fazendo assim ou tá apertando entendeu ali tem uma tem uma curiosidade amiga e nos movimentos já leva naturalmente a erotização infelizmente é isso amiga amor de Gaia quer dizer que ela só faz se levar chifre do Naldo que ainda usa ela pra praticar trisal sem ela ah entendi Ricardo Farias é porque uma vez ela falou que fazia trisal né mas ela não curte não Ricardo é que trisal é tão bom gente oi Marli Penseano bom dia meu amor é eu sou de Fortaleza hein vem ah eu amo Fortaleza amigo amo demais morango saiu e íris Renata Cirilo meu amor ei Jorge a filhota do morango tem mais vocabulário que a Bia que só fala palavrão diz Denise Duarte ela tem mais vocabulário que a Deolane gente eu sei que a Deolane tava muito nervosa na live que ela fez mas meu Deus do céu ela desconhece a gente claro que a gente tropeça a gente erra fala mas ela desconhece qualquer padrão básico de concordância verbal nominal qualquer uma ela não consegue criar uma frase com uma concordância verbal certa é impressionante e você vai me chamar você é elitista você é soberbo não gente ela é uma advogada com pós-graduação sabe não é uma pessoa humilde se eu ouvir isso de alguém que não teve oportunidade de estudar que não teve oportunidade de ler beleza eu vou achar mega normal eu sou do povão eu sou do samba sabe agora você ouvir isso de uma advogada de uma influencer aliás de uma influencer é muito esquisito é muito estranho eu já disse vamos fazer nossa festa diz a Leogênia se embora amiga Eliane Ferreira Jorge você acha que as palavras da doutora na live de ontem pode prejudicar a Record e o Carelli não eu acho que o que a Record e o Carelli precisam fazer isso se o Carelli continuar na Record porque tinha um boato de que ele estaria querendo sair para ir para o SBT fazer reality de novo no SBT não sei se é verdade eles precisam rever primeiro o contrato que a doutora Adélia falou que esse contrato deles é patético e de preferência na próxima fazenda botar artista não bota esses influenci não bota influência não bota artista agora vamos sofoca você devolver o chifre eu te amo ah claro Marcela me respeite mulher iris meu amor boa noite Jorge o Tombo vem o Tombo sempre vem foi um livramento não só estar na farofa se não a gente ia ficar se a nossa live ia melhor é ruim você acha que eu não ia fazer a live de lá por falar nisso gente com o fim da fazenda eu vou ficar pelo menos uma semana sem fazer a live da madrugada não sei que aconteça alguma coisa muito trágica tá mas eu vou fazer a live de tarde lá no youtube e vou fazer algumas entrevistas mas essa eu vou tentar dar uma descansadinha tá e aí volto antes ou no início do ano ou antes do final do ano Deolane fala que o morango tem que se separar quem vê pensa que o relacionamento dela com o Kevin era exemplo de relacionamento eu nem vou dar palpite nisso sabe por que Rafaela eu não toda vez que eu falo isso eu sempre acho que alguém tá pensando que eu sou escroto mas assim eu não conhecia o Kevin gente eu não sei uma música desse moço quando ele morreu eu achava que era aquele Kevinho eu fiquei chocado que o Kevinho eu conhecia a música tudo bem eu não conheço uma música desse moço eu nunca tinha visto o rosto dele na minha vida então por tabela eu não fazia a menor ideia da existência dela a menor aí ela falou ah mas mesmo antes de morrer eu já estava na mídia eu bombava na mídia porque nossa a gente tinha muita briga a gente arrumava muita confusão no nosso casamento então eu não acompanhei não é soberba é desinteresse eu passei mais de 20 anos da minha vida editando uma revista de novela chamada Minha Novela então o meu métier era novela e dramaturgia então esse mundo das subcelebridades eu nunca me interessei eu não vi a fazenda porque eu não gostava eu vi o BBB então eu não tinha eu não conheço uma paniquete eu não sei essas que passaram pela fazenda acho que passaram todas eu não conheço uma mulher fruta não sei a moranguinho eu sei que tem melão já capeira mas eu não conheço nunca vi a cara então o universo da subcelebridade virou o meu universo de uns dois anos pra cá que eu passei a ter que entender quando o Kevin morreu eu entendi que ele não era o Kevinho e aí soube que a Deolane existia que a mulher dele era advogada que teve aquela confusão toda e depois que ela virou influence mas assim eu não acompanho então eu não faço ideia de nada do casamento dele gente Jorge você viu fotos do Romulo Estrela na praia com o Luci Alves de novo gravando a novela gente eu ia mandar pra você vamos ver se eu acho um vídeo do Romulo Estrela que fizeram Jesus Jorge você perguntou pra mim sobre a infância Romulo e Julieta eu perguntei Lucas hoje por volta de meio dia eu mandei um e-mail pra lá até agora não me responderam Iris eu falei contigo minha amiga linda Jorge Lucas fez a melhor live com a Moranguinho ai gente eu quero ver então falou tudo pra ela foi o Irã ou foi a Moranguinho que saiu qual dos dois Jéssica querida foi a Moranguinho vou botar aqui as pontuações as percentagens pra você ver como é que foi olha o André venceu a roça com 53.38% grupo C bombando mais do que o grupo B a Bia ficou com 33.58% e a Moranguete saiu com apenas 13.04% e veio tomar água de coco com uísque aqui fora uísque com água de coco pra mim tanto faz vendeu a vida da avó para ganhar de abe água de salsicha vendeu a e Ednaia eu entendi só vendeu da avó para ganhar água de salsicha o corretor deu uma enrolada de Abib Anderson número enorme Bia Campeã você faria live com alguém do elenco do filme era uma vez de Breno Silveira com toda certeza Adriana Paula Bia Campeã Cleide Anne da Silva Bia Campeã Verdade Jorge meus irmãos e eu somos completamente diferentes um do outro amor de dedos nas mãos são diferentes assim como os dedos na mão fazia live com o Márcio ao Nascimento eu não sei quem é mas eu acho que eu faria Jorge eu tenho gêmeas completamente diferentes no temperamento acredito mas e o contrato dele com a Globo não tinha uma cláusula dizendo que ele não poderia fazer o programa aos domingos para não competir com o Luciano Huck tinha mas eu acho que essa cláusula tem uma data de duração não sei se era um ano que já está passando essas cláusulas não são eternas eu acho Diabibi deixa eu ver Diabibi dava na Globo que a Globo não quis descartou agora vendeu a vida da avó para ter o prêmio a Bia é isso Diabibi dava na Globo a Globo não quis ah entendi você está chamando a Bia de Diabibi né de Diababibi é isso entendi que ela dava na Globo mas ela dava o que na Globo gente ela dava a morango dela a perereca dela e a Globo descartou ela e agora ela vendeu a vida da avó para ter o pêmio olha o Ednaia você podia fazer aquele livro código da Vinci ah você quer dizer que como a avó dela morreu ela se vendeu não quis saber mas eu acho que não avisaram ela que a avó morreu se é isso que eu entendi a Babi não sabe que a avó e não é uma avó de verdade é uma avó de consideração não avisaram ela até onde eu sei não avisaram ela qual o seu arroba sigo o canal mas queria acompanhar você muito top Marcela Moreira é arroba Jorge Luiz Brasil Jorge com Z Luiz com Z Brasil conhece tudo juntinho arroba Jorge Luiz Brasil inclusive depois que eu salvo a live eu vou marcar vai ficar marcadinho os dois perfis eu danço quadrilha e se eu iria dançar quadrilha é iria tira o cartão e paga em 12 vezes diz Elane Pedro o que você está falando Elane Pedro vê se agora o grupo B é bem diferente todos acolhendo a Bia se fosse o contrário elas estariam massacrando a Babi não Francisquinha meu irmão não é gay não meu irmão é machinho é machão hétero eu acho pelo menos nunca tive motivo para eu desconfiar disso falei que a Deolane não tinha um relacionamento exemplo então não tem moral para falar do casamento da Morango não amiga eu entendi é que eu mesmo não faço ideia como era o casamento da Deolane entendeu Jorge você está certíssimo tenho 33 anos sem filhos e solteiro é tenho 33 anos sem filhos solteiro encalhada mas ajuda a criar meu sobrinho menina você é mãe nada você é mãe mulher eu faria live com alguém do elenco de confissões de uma garota excluída faria faria sim a Dierica da Costa chegou minha gata Irã o próximo a sair diz nossa amiga Ednaia apoiou o estupro e ensinou como violentar alguém na cadeira de rodas e a Babi ajudou e riu o Irã ensinou como estuprar uma pessoa numa cadeira de roda eu tô chocando não sabia disso é mesmo meu Deus tem vídeo disso eu só acredito vendo o vídeo que eu saiba não Lara o irmão da Jade é Lucas que eu saiba esse não é não e já mandei hoje já mandei beijo mandei abraço mas a Morango é tão sem personalidade que aceita fazer suruba mesmo sem curtir ah entendi que eu gosto ai gente desculpa eu tô velho mas não tô morto eu gosto bonita bom dia Delfino Delfino indica um livro de autoconhecimento quem roubou o meu queijo se você não lê procura isso quem roubou o meu queijo é bem interessante ouviu você era melhor psicóloga diz Marcela Moreira nunca Del rainha surtei invejosos nunca nunca não sei o que Del rainha invejosos até fácil a Bernard e o William erraram muito porque ela não oi meu mel minha linda acho que não existe nada mais difícil do que criar uma criança eu acho também é criar uma criança nesse mundo ele tem 3 anos e adora cantar bandido mas a gente tentando controlar o máximo mas hoje em dia sai demais do contrário bandido tava na putaria é essa eu acredito gente o português errada deu lã e virou natural pra ela é gente eu adoro o trisal também Jorge na verdade eu amo por isso fico solteiro sempre é mas é que você sabe qual é bom quando você já tem um marido pra fazer o trisal porque aí você já tem aquele garantido entendeu você sabe que aquele ali já vai ficar já é seu eu prefiro assim mas entendo ser solteiro também é muito bom Simone Rodrigues Martins bom dia minha princesa linda será porque a Deolane incomoda olha Adriana se tem uma coisa que eu descobri com esse programa é aquela música uma Deolane incomoda muita gente duas Deolane incomoda incomoda muito mais três Deolane incomodam muita gente quatro Deolane incomodam 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 muito mais sotaque vocês preconceituosos tu nem fala bem ou coisa mas quem falou em sotaque meu amor quem falou em sotaque Edneia aonde qual foi a pessoa daqui que falou em sotaque da minha boquinha linda lindeza cabresteira de Deolane não falei nada de sotaque pelo contrário se tem uma coisa que eu amo nessa vida é sotaque principalmente nordestino amo inveja mata nem terá audiências invejosos desse tipo inveja mata agora sabe o que que mata muito também Edneia e mata mais ignorância a ignorância amiga mata mais do que inveja sério um dia você vai descobrir isso amiga gente pegaram os influencers que o público não conhece diz Alex Souza aí chamamos anônimos né gente depois essa fazenda ninguém quer participar mais desse programa diz a Bete Jorge Morando viu Morando viu todos os vídeos de Naldo inclusive da filha selfie arrasou o cara na chão viu Dani Faria é bom que amanhã então na live do youtube vou comentar a cabine de compreensão da Morango o que você achou da treta entre Thiago e Casagrande eu falei muito da treta dessa treta hoje ele é o Fischer na live do youtube eu queria entender porque o Casagrande atacou gratuitamente o Thiago Leifert eu queria entender eu acho que ele tinha que ter colocado verdades é que falou a pele antes eu vou responder a Dinaia amiga você sabe ler se você souber ler vai lá no perfil da sua amiga Teulani vai lá meu amor ela postou um story pena que eu não tirei foto aqui no story ela fala de todo o amor que ela sente pela Morango da ternura que ela pôr na Morango e ela fala que o que falta pra Morango é ela seguir a vida dela sozinha e tem um texto escrito assim e se livrar desse embuste se livrar desse embuste é se livrar do naldo se livrar do naldo significa o que? se separar do naldo amor amor neurônio fez existe não é pra gente ouvir o que as pessoas falam e a gente reproduzir porque isso chama isso um papagaio faz o neurônio aqui na nossa cabeça ajuda e quando a gente lê entende a gente decodifica a mensagem a gente transforma aquela mensagem que tentaram passar pra gente e a gente traduz e aí bota pra fora porque se a gente só pega e repete um papagaio faz isso não precisa nem ser gente basta ser um papagaio entendeu amor? Deolane errou no português mas nem tudo que ela falou acho ser verdade a prova que fizeram com a Pyong e a Nádia não Luciclete Macimento tirando a questão da comida que eu acho que é uma mentira todo mundo desmentiu ela eu não acho que a Deolane tenha mentido na live eu não acho isso eu acho só que o que ela falou na live não tem novidade nenhuma que o programa é manipulado é assim há 14 edições vai dizer que ela entrou sabe qual é o problema dela? ela se acha tão pica ela se acha tão foda que quando ela entrou no programa Luciclete ela pensou assim duvido que eles vão conseguir fazer manipular alguma coisa pra me prejudicar eu duvido ela não acreditou que o Carelli fosse sacanear com a cara dela como sacaneia a cara de todo mundo não foi só dela não foi só ela que ficou presa ouvindo música não foi só ela que teve que cuidar dos animais não foi só ela que ficou punida é todo mundo só que pra ela que é Deus que é a materialização de Deus no solo da terra é mega ofensiva é basicamente isso Galarete Gra meu amor bem vinda sempre 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 eu nunca ouvi falar nessa Deolane Simone Rodrigues e amiga daqui a pouco você vai nunca mais ouvir de novo aí você vai ver o livramento que é manda oi oi pra todos de Marreca Marreca Trairi Ceará quem nasce em Marreca Trairi é o que? Marrequense? conta pra mim eu também ainda conhecia a Deolane antes da tragédia nem o Kevin mas ele era conhecido como menino conhecidíssimo rico ficou rico com a música dele com o sucesso dele com a fama dele eu é que não conhecia o errado sou eu não é ela não é ele não manda um abraço pra mim Belém do Pará Cleide Evangelista um beijo pra esse povo maravilhoso do Pará égua seu universo é chique agora a mídia estão glorificando essa influência que nem sabe falar só Deus na causa diz Erika Allison Arthur Micelita Magalhães um beijo meu amor estou com medo da Deolane me cancelar porque até ela entrar na fazenda eu nunca tinha visto a cara dela não ainda tinha isso gente por exemplo disserem assim pra mim Deolane Bezerra vai entrar na fazenda tá ela vai entrar na fazenda vai aí se botassem três fotos ali se botassem a foto da Ingrid Ohara que tava nessa edição se botassem a foto dela e botassem a foto não sei da mãe de alguém daqui eu não ia saber dizer quem dessas era Deolane não sabia não sabia como era a cara da Deolane gente não sabia gente desculpa agora nunca mais vou esquecer mas não sabia Bia campeã diz a Edneia Irã nem estava na roça diz Erika da Costa pois é eu só conhecia Deolane através de Carlinhos Maia diz Elane Pedro outro problema meu Elane eu não sigo Carlinhos Maia eu não acho graça nenhuma em Carlinhos Maia então assim eu não conhecia nem o Rico que é da equipe dele entendeu como eu não acompanho também Carlinhos Maia que eu não acho graça dele também não conhecia Deolane entendeu Luciene Andrade arquiteta meu amor bem vinda o Ribeirinho a Celine Dion ela está com essa doença tem muitos anos já é que agora ela teve realmente um um avanço maior mas ela tem essa doença acho que já tem uns 10 15 anos ela realmente é uma subcelebridade mesmo para o resto da vida baixaria essa mulher de Ricardo Farias Grupo A acabou Bia do Paiol gente olha só eu sei que muita gente vai ficar puto comigo é porque a Bia é uma criatura realmente complicada agora olha só que é uma trajetória interessante a Bia entrou no Paiol aos 46 do segundo tempo só entrou no Paiol porque já tinham dado a lista de todos os participantes e aí o Carelli quis causar uma surpresa porque o Paiol seria um de 4 pessoas na última hora ele resolveu botar a Bia lá e aí ficou com 5 pessoas tanto que tiveram que dormir 2 na mesma cama não estava presente não estava prevista a história da Bia então ela entrou nos 46 do segundo tempo faltando dias para começar o programa não tinha e a menina é a mais votada do Paiol sobrevive a tantas roças e se chegar na final e ganhar gente sério é uma jornada heróica é uma jornada por mais que não goste que tenha ranço é uma jornada interessante heróica deu Marli deu muito indireto ali foi muito bom tomara que o André ganhe mas já está manipulado para ela ganhar que ele a Bia campeã família a Jabibi vendeu a vida da avó para ganhar kkkk a avó é sua amiga deixa a avó dos outros minha mulher gata cuida da vida da sua avó o que você tem a ver com a avó dos outros olha que essa velha que morreu para puxar seu pé Edneia fica rindo da falecida fica rindo olha 1h24 você vai no banheiro no escuro não olha para o espelho não viu porque você vai olhar para o espelho naquela escuridão vai dar de cara com a cara da avó da Bia perguntando a você está debochando da minha neta por que vai brincando com coisa feia vai você vai fechar a porta do seu quarto vai estar velha ali atrás da porta olhando para sua cara e te encarando e perguntando ou você me chamou vai vendo vai brincando vai ela está falando que a Babi da Babi que a avó morreu é a Babi nem sabe que a avó morreu gente ah já a Dani Faria fala não Lucas Teodoro você perguntou sobre a infância eu perguntei menino mas não me mandaram resposta ainda nem leram meu e-mail Joyce é mentira agora vai aparecer cada coisa para falar mal da Babi do Irã pois é gente eu vou ter que dar um pulo aqui que eu estou muito atrasado em vocês lamento que vocês tenham comentado eu não vou conseguir ler tudo deixa eu dar uma voltinha não se atualiza não vai conhecer mesmo sabe o que é Edneia é que tem coisas que eu não faço questão de me atualizar você tem razão eu precisava me atualizar mas tem coisas que eu não quero me atualizar então por exemplo eu não quero me atualizar sobre o tipo de celebridade que fica famosa porque o marido morreu se suicidando ou caindo de um prédio eu não tenho interesse em me atualizar sobre a pessoa que fica famosa porque deu a broaca dela para um jogador de futebol decadente aposentado e ainda expôs na internet que a mãe também queria dar para esse cara eu também não tenho interesse de me atualizar sobre um cara que diz que é jogador de futebol mas ganha vida explorando mulheres mais velhas não tenho interesse nisso eu gosto de me atualizar sobre uma música boa sobre um bom filme sobre o livro que foi lançado atualmente sobre uma novela bacana que vai estrear no Globoplay vai ter uma pode causar algum tipo de revolução estética de uma série que vai abusar de tecnologia ou de dramaturgia bacana então sobre esses assuntos eu gosto de me atualizar infelizmente eu até sou obrigado a ter que conhecer Tiago Ramos Deolane Bia Miranda da pétala porque eu gosto de reais de show e cubro profissionalmente a fazenda agora eu pessoalmente realmente você tem toda razão zero interesse de me atualizar a gente que não tem talento a gente que não tem nada de positivo pra passar entendeu e que se destaca em meio a escândalo barraco briga ou tragédia então é isso você tem razão eu não quero me atualizar aí quando tem na fazenda eu vou me atualizo durante aquele momento eu me atualizo aí depois eu já esqueço aí bota uma outra coisa melhor na minha cabeça entendeu Edneia amiga é a verdade que Carelli e boa parte do público fora o jeito eles pegaram mais ranço da Deolane diz a Luciclete a Bia merece ganhar mais do que a Bia na minha opinião a sua opinião é preciosa minha amiga é muito preciosa a Deolane ficou famosa através da morte do marido que houve o boato da suposta traição sendo que ocorreu a morte do marido ele que era famoso mesmo pois é Trisal não do Bia e Mourão nossa Luiz Valdez criou um Trisal de milhões ninguém merece ganhar só para a Bia porque ela enfrentou a boca de força a bafuda é isso a Deolane pegou carona na fama do marido diz a Alisson para a Bia ficou bom agora toda roça é contra exatamente vai acontecer isso tenho sim maldade deste povo não tenho medo disso não não entendi de novo eu também não conhecia Bárbara Borges mentira não conhecia não vi Bárbara Borges como Paquita não vi Malhação quantos anos você tem gata? dependendo se você for novinha tiver 18 20 anos realmente o momento mais de fama de Bárbara Borges foi em 94 por exemplo que ela fez uma novela de Agnaldo Silva chamada Senhora do Destino que ela era filha do bicheiro Giovanni Pró que se apaixonava por outra menina que era Mila Cris que era uma ortopedista e aí mas ou seja há muito tempo até o Felipe Campos falando de Olani esqueceu quando ele participou da Fazenda do passado e foi até racista com a PP e Neném mas naquela época não tinha militância estou falando o povo não falei de você não menino mas eu peguei pra mim Edneia eu peguei pra mim porque realmente eu não me atualizo amiga eu não me atualizo esse povo entendeu mas eu peguei pra mim e eu acho que você tem razão quantos recheios diz Alfeno 45 Mãe Mel Mãe Mel E a T o Carelli deve ter se arrependido de ter convidado a Eulana mas se tiver ano que vem a irmã pode gente o meu sonho sinceramente é ver Daiane ano que vem na Fazenda 15 meu sonho meu sonho Jorge Carlinhos Maia ele já está aqui em Maceió Lagoas ah que bom né amiga Jorge pede pra todo mundo seguir no Youtube gente por favor eu tenho um canal no Youtube ele é tão pobrinho vamos lá por favor é canal Jorge Brasil arroba Jorge Luiz Brasil eu estou tentando dar uma movimentada lá pra quando chegar é na época do BBB ele está mais forte está mais recheado eu já tiver uma audiência lá e de repente meu objetivo é fazer essa live da noite aqui no Instagram fazer lá no Youtube entendeu na época do BBB vamos ver se vai dar certo então eu preciso vocês vão me seguir lá Jorge Brasil que divulguem as lives divulguem os vídeos todo dia 15 e 30 eu faço live lá amanhã eu não sei que horas eu vou fazer a live porque tem jogo no Brasil não sei que horas também acho que é meio dia uma hora né então eu não sei quando eu vou fazer a live mas eu vou fazer tá e amanhã também tem sextou com o Jorge Brasil você conhece eu, Mirela Santos a melhor não, Marcela Moreira eu não conheço não essa menina por acaso é aquela que foi a mais votada do público na Ilha Record se for eu não sigo não 2004 desculpe desculpe Léo Ficha tem 20 anos então foi isso a Senhora do Destino é 2004 então é isso o auge dela você realmente era mais novinha mas depois disso ela fez muita novela na Record ela inclusive está em Jesus que começou a ser reprisada agora a Bárbara Bosch foi relativamente bem sucedida na carreira dela 2004 gente 2004 1994 não 2004 Bárbara fez Porto dos Milagres ela fez muita novela fez Porto dos Milagres fez Malhação fez Duas Caras ela fez durante muitos anos novelas do Aguinaldo ela era uma das favoritas do Aguinaldo aí foi pra Record ela fez Jesus fez Bela Feia ela era a irmã da protagonista Bela Feia fazer um personagem cômico fez Bela Aventura também ela fez muita coisa mais uma bizarra mais uma bizarra não acredito ah gente deixa essa gente passar vergonha a gente rir da cara dela eu adorei a participação da Deolane adorei me diverti horrores entendeu Deolane é a rainha cada um com a sua estrela a dela está brilhando ai que bom tomara que não apague amiga tomara que ela tenha cada dia mais sucesso cada dia mais bem sucedida não acabe com a live da madrugada não não Naralini eu não quero acabar até porque eu não posso eu só quero migrar eu queria passar a live do Instagram pro YouTube por que? o YouTube monetiza a live aqui não aqui pra eu ganhar um selinho é difícil porque você tem que ter o cartão vinculado e tá todo mundo sem dinheiro lá no YouTube não você fazendo a live a live monetizando tendo boa visibilidade o dinheiro pode entrar aqui não quem bateu o sino o galo o Pedro Medeiros querido bom dia 68 minutos de live já a gente vai embora o galo aquele que a galisteu fala o galo canta longe acorda cedo o galo bateu o sino e foi embora coitada Deolane a rainha regona de Islene Dias cadê Zoiudo? Zoiudo só assiste live hoje do Vini do Vini embuste do Vini embustel as estrelas querem ficar longe dela de Islene Valente amei o deboche da galisteu foi lindo Flávia foi muito legal até os comentários no YouTube é liberado aqui é restrito exatamente o recado tudo isso aqui que vocês escreveriam estaria lá no YouTube sabe aqui não fica então eu estou tentando fazer isso ver se dá certo meus amores 70 quase 2 horas da manhã Oliver Delma Delma Oliver um beijo sim está bombando agora menina de coração bom tem que ser falada e ser bombada você vai realmente gostar se você ver depois você me manda um oi nem precisa seguir tá eu vou procurar lá Marcela Moreira eu vou procurar eu tenho que confessar uma coisa só para você no Ilha Record eu peguei um ranço monumental dessa menina eu peguei um ranço dela e um ranço da vencedora a Anne peguei um ranço mas um ranço lá porque ela foi planta o programa inteiro sabe a outra menina a Anne foi planta o programa inteiro então eu fiquei com tanta raiva dela e da outra terem vencido que eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais ia cobrir o Ilha Record porque quem tinha que ter vencido o Ilha Record era Pyong Lee e Nadia Pessoa mas assim eu vou vou pegar o Instagram dela vou seguir e vou dar uma olhada de repente eu vou me divertir vendo uma menina espirituosa engraçada divertida a gente não pode fechar a porta bater porta na cara das pessoas mas eu vou dar uma olhada obrigado pela dica tá o programa nem vi menina se você tivesse visto ia pegar um ranço ela não fez nada ela foi no primeira semana no primeiro dia de programa eu acho ela já foi para aquela caverna saiu daquela caverna por acaso numa prova que ela venceu com a Anne fizeram uma picaretagem no programa porque as pessoas ficaram votando três dias na hora que botaram as duas finalistas foi ela e a Nadia eles zeraram a votação zeraram e aí recomeçou a votação e aí as pessoas que tinham votado na Nadia estavam confiantes que sabiam que era muita gente as pessoas não votaram mais porque ninguém percebeu que a votação tinha sido encerrada e aí ela venceu a votação então eu peguei muita raiva mas eu vou olhar a Luciclade disse que a Mirella ela sempre gostou mas da Anne ela nunca gostou pois é eu vou ver Nadia e Pyong foram muito injustiçados diz a Luciclade de nascimento então assim mas eu vou procurar aí o Mirella Santos vou procurar ainda bem iria julgar o livro pela capa exatamente eu julguei foram três meses que aquele livro que não tinha nada escrito dentro amiga nada a Elane Pedro falou que sempre gostou da Mirella e a gente achando que o Carelli protegia a Deolane muita gente achou Record sempre foi picareta sempre foi picareta por isso que eu falo Edneia que aquela live da Deolane foi uma hora e 42 minutos de nada do encontro com nada coisa nenhuma porque a Fazenda nunca foi transparente o Power Couple nunca foi transparente Carelli sempre fez o que ele quis ele sempre cagou pro público pro participante pro apresentador pra todo mundo porque seria diferente nessa edição com a Deolane nunca simplesmente você viu a filha do Naldo Moranguinho falando mal da Deolane chamando ela de capeta achei muito feio uma criança de 7 anos falar uma coisa dessa ela tinha que estar brincando diz Denise é amiga eu também acho que ela tinha que estar brincando mas ela é influencer desde os 5 anos que ela tem um canal no Youtube e no Instagram também que ela faz tutorial de maquiagem de beleza ela dá dicas de cultura ela dá conselho pras amiguinhas então assim ela já é influencer ela já é uma pessoa conhecida na internet Maria Vitória e ali o que ela fez foi defender o casamento dos pais porque a Deolane postou um texto no story dizendo que queria que a Morango se livrasse do embuste que o embuste é o marido então ela viu uma mulher que o pai detesta pedindo pra mãe se separar do pai dela a menina ficou puta e foi lá e vomitou tudo na cara da doutora se fosse minha filha eu dava os parabéns e comprava um iPhone 14 pro pra ela quem sai numa roça entre Babi Irã e André eu acho que Irã eu acho que Irã Jorge Luiz Brasil tudo junto Luiz com Z Brasil conhece é assim também o meu canal no Youtube Marcela se você quiser ir lá me dar uma curtida por favor Deolane abriu a boca os outros não todo mundo abriu a boca todo mundo sai falando mal o Brito há 4 anos que ele abre a boca e ele fala deixa comigo Cristina o Brito toda fazenda toda power couple toda ele faz lives detonando o Carelli e contando todo mundo fala entendeu só que ela preferiu falar uma live pra passar vergonha tanto que não sou só eu não o povo da WebTV brasileira também chama live da vergonha foi uma vergonha aquilo tadinha tadinha então meus amores é isso 73 minutos de live quero agradecer o carinho de todo mundo pedir pra vocês irem no meu canal no Youtube amanhã vai ter live não sei o horário mas aviso aqui no Story quem puder ir lá comprar o Super Chat agradeço quem puder comprar selinho aqui agradeço quem puder comprar comprar fazer Pix também pode fazer de qualquer valor quem se ninguém pode abrir a mão ajuda no engajamento curtir comentar e compartilhar essa live compartilhar as lives lá do Youtube e ir no meu site www.maisnovela.com.br obrigado amo vocês amanhã a gente se vê e beijo bafuda fique bem fui e beijo como vocês abaste